Um de 15, um de 15, um de 15 15 minutos pessoal, 15 minutos Marcação, marcação, estou chegando Toca e apareça para receber, cuidado Não vamos deixar ninguém sozinho perto da área não, quer dizer Ei Luiz, Luiz, encosta ali Luiz Valeu Teo, valeu Teo Pessoal aqui fora fica pronto, se eu pedir para entrar, para entrar Pessoal aqui fora fica pronto, se eu pedir para entrar, para entrar Pessoal, marcação pessoal 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 aqui E lava bem Pessoal aqui Olha aqui O país Ta boa Garu Pessoal, eles estão passeando com a bola sem marcação, pessoal. Bola marcar em cima. O time do Esporte Clube contra os amigos do Vitor. O time do Esporte Clube contra os amigos do Vitor. Esse é um tempo só de 15 minutos, porque daqui a pouco tem horário que a gente vai orar lá. A gente vai orar lá. Tem horário que a gente vai orar aí. Tem horário que team apcm2 velik r baskets do passeio. Agora vamos lá. A gente vai 있을 很 salto lá? hacerle theensation eunkí Trenta dos ceramentos de flatrícia, 왜 Jetty dan. Aê, garoto! Aê, meu filho! Eu vou tirar o nome do Juro também, Juro Maciã, sei se que a gente quer lá... Da, sua a gente vai lá! Já a gente vai lá! E o grafo deino dele... Para fazer! O que é meu time? Calma seu filho, calma, vou acalmar. 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 Ele tá pilhado no meu oito. Aqui, ó, aqui, ó. Olha o rodinho, 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 rapaz. Aí, chega! Chega, senta, mano. Tá bom, garoto? Rodinho, rodinho, rodinho. Cada um do seu, cada um do seu. Vamos brincar com a Zevedo. Calma aí, calma aí, Wiko. Não pode mexer de uma vez, não. Calma aí. Vai aí, garoto! Vai aí, garoto! É gostoso! Vem! Vem! Vem, Rosélia. Vem pra ela! Pra ela, né? Vem pra ela! Vem pra ela! Puxou no meio, puxou no meio aí, ó Puxou no meio, puxou no meio, puxou no meio, puxou no meio. Puxou no meio, 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 puxou, pra secar o primeiro. É o primeiro. Eu vou lá. Passa em baixo. Aí, né cara! Começa, começa! O primeiro! Aê! Batei, número um! Vai lá, Luiz! Vai lá, Luiz! Cuidado! Eu vou chamar o Angelo. Calma aí, pô! Calma aí, pô! 10 minutos. Calma aí, pô! Esse cara que veio pra ele também. Calma, calma! Calma aí! Se mexer demais, e doido, ele começa a pegar gol direto. Esse cara aí, ó! Acabou de tirar o outro, cara, tá rebou demais! Ei, ó! Aquele que tava mandando com o chão, tá rebou, já! Boa! Boa! É o pesado, Luiz, ó! Bora, Luiz! Bora, Luiz! Boa! Boa,iao! Calma aí, po! Boa,goa! Boa! 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 Vai, 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 Filipe, vai, Filipe. Valeu, garoto. Ei, Felipe, não vem da casa não, fica pra trás, ó. Vem pra trás, ó. Ei, bora, isso, bora certa marcação. Manda ele que tira o cordão. Ei, Felipe, tira o cordão, vim. Ei, Felipe, tira o cordão, vim. Deixa. Tem que tirar o cordão, vim. Tá cansado, 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 vim. Aguenta já. Ei, Angelo. Tá aguentando ou não? Ó vai. Vim pro jogo, pessoal. Vai acontecer, moleque. Aí, ó. Valeu, Angelo. Gostei. Gostei. Então tá. 13. Olha o chute, olha o chute. Ó a marcação, ó a marcação. Olha o chute, olha o chute. Fica aí, Angelo. Vem, vem, vem. Deixa a mão sair, quer não? Felipe, fica aí, Felipe. Fica aí, Felipe, fica aí, pô. É, fica aí, Felipe. Calma, calma, calma. Vai, Wicca. Pode ir, meu amigo. Tem que chutar o gol, não. Pode ajudar. Tá matado, hein? Boa! Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Boa, Felipe, boa, boa. Ei, cortei, cortei, tá bom. Fica segurando isso aí, não vai te passar a mão. A bola passa. Meu chute, meu tá em cima. Vai, vai, vai. Vai na bola, na bola, o cara não vai na bola. Vai na bola, na bola. Boa, garoto, tá bom. Olha o chute. Já tá no um, hein? Já tá no um, não deixa não. Bravo, bravo. Não vai sair do time, sai do time. Abre, abre. Ta mo eu. Ta mo eu. Tempat que legal, mate. Obrigado.